Vamos seguir falando de esporte em São Paulo. Palmeiras se prepara para o jogo que vale vaga nas semifinais do Paulistão. Maurício Ferreira, bom dia para você. Tudo bem, Roberta? Muito bom dia a você, Albarão, ouvintes da Band News FM, aqui em frente às bilheterias do Allianz Parque, que foram abertas agora há pouco, às 10 horas da manhã, para a venda para o público geral do jogo de amanhã, às 7 horas da noite, aqui na Casa Alvivede, contra o São Bernardo, abrindo as quartas de final do Campeonato Paulista, a última parcial divulgada pelo próprio Palmeiras, de aproximadamente 25 mil ingressos vendidos antecipadamente. O Palmeiras, então, que vai buscar a décima semifinal consecutiva, a última vez que o Verdão ficou fora ali daquele grupo das quatro melhores equipes do estadual, foi em 2013, a árbitra da partida será a Edna Alves, que inclusive foi a pivô de uma polêmica no clássico do Palmeiras com o São Paulo pela terceira rodada do estadual de 2023, um suposto pênalti não marcado do Arboleda para cima do Piqueires, houve muita reclamação do técnico Abel Ferreira, e o português que, neste momento, realiza na Academia de Futebol, também na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, o último treinamento do Palmeiras nessa preparação para pegar amanhã, então, o São Bernardo, às 7 horas da noite, tudo com transmissão e cobertura da Band News FM. E na segunda-feira, quem joga aqui no Allianz Parque é a equipe do São Paulo, justamente pela utilização do Morumbi para os shows do Coldplay, o time do técnico Rogério Senne jogará aqui na Casa Alviverde, às 8 horas da noite, na segunda-feira, contra a equipe do Agua Santa. E agora há pouco, a Polícia Militar respondeu alguns questionamentos que foram feitos ontem pela nossa equipe da Band News FM sobre como funcionará o esquema de segurança para a chegada dos torcedores do São Paulo e também para os comerciantes, de um modo geral, aqui no entorno do Allianz Parque. Então, alguns pontos importantes. O acesso das torcidas organizadas do São Paulo será feito pela Avenida Francisco Matarazzo, Portão B. Então, nós estamos, neste momento, falando da Rua Palestra Itália. O lado contrário, então, Avenida Francisco Matarazzo será a via de entrada das torcidas organizadas do São Paulo por aqui na segunda-feira. As sedes das torcidas organizadas do Palmeiras, que ficam aqui nas ruas próximas ao Allianz Parque, entre elas a Mancha Verde, todas elas serão isoladas por tapumes, justamente para evitar algum tipo de depredação por parte de torcedores são paulinos. Aqui na Rua Palestra Itália, que é uma das principais também, será repetido o processo, como acontece já naturalmente nos jogos do Palmeiras. Algumas horas antes da partida, eles vão fechar a rua e só entram torcedores que estiverem com os ingressos em mãos. E as torcidas organizadas do São Paulo ficarão no Allianz Parque, no Gol Norte, que é o setor utilizado também pelas organizadas do Palmeiras e as organizadas do São Paulo se comprometeram que se houver a quebra de cadeiras, elas vão arcar justamente com o pagamento de tudo isso. Então, houve esse combinado em uma reunião feita ontem pelas organizadas dos dois clubes, junto também à polícia. Os bares e restaurantes aqui, que são muito característicos de Palmeiras, cada um vai optar se vai abrir ou não nesse horário da partida, mas não haverá um aumento do efetivo para garantir a segurança dos comerciantes. Então, o efetivo policial será, como de costume, já em partidas do Palmeiras. Há pouco conversamos por aqui com o Tiago Pizol, que é o coordenador de recepção de um hotel que fica bem em frente ao Allianz Parque, diferentemente de bares e restaurantes, para ele não há possibilidade de abrir ou não no horário da partida do São Paulo. O que ele vai fazer é orientar os moradores e também os hóspedes para que não haja nenhum tipo de provocação aos são paulinos que estiverem passando aqui pela Rua Palestra Itália. Vamos ouvir o Tiago Pizol. A orientação será boca a boca, né? E também aviso nos elevadores. Vamos contratar, tentar contratar mais segurança e conscientizar as pessoas, né? que não gritem, não falem palavras que possam ocasionar alguma violência ao estabelecimento. Valeu, Maurício. Do Allianz Parque, então, acompanhando todas as informações e voltamos na programação da Band News FM. Valeu. E aí